Tornar a apresentação mais didática e mais sucinta, preparei alguns slides deste item, desta matéria. Eu preciso que jogue aqui também para mim, cabelo imprimindo. Não sei se eu não imprimi os vídeos que os senhores receberam, só eu que não tenho, mas eu vou acompanhando aqui. Bom, então, mantém-me, por favor. Esse processo é um pedido de anuência prévia para a operação de cisão de uma sociedade empresarial italiana, da Nata Telco, SPA, que é detentora de uma parcela expressiva do capital social da Telecom Itália, SPA. A divisão do capital votante desta sociedade empresarial atualmente está conforme disposto. Eu acho que o ajuste focal ali do projetor não está muito bom, mas eu vou... Obrigado. Eu vou esclarecendo aqui para os participarem, para a audiência. Então, três empresas italianas, ali, a Médio Banca, Intensa e, enfim... A Médio Banca, Intensa e a Assicuraciona Generali, ali representadas à direita, na parte superior do organograma, são acionistas e detêm uma parcela também expressiva do capital votante da Telco, SPA, ao lado da Telefônica, SPA, empresa matriz da Telefônica Brasil, SPA. A Telefônica, empresa espanhola, possui um total de 46,18% do capital votante da Telco, SPA. E, num processo de 2007, o Conselho Diretor decidiu restringir os direitos políticos da Telefônica da Telco em função de aspectos regulatórios e concorrenciais associados às operações do Grupo Telefônica e do Grupo Telecom Itália no Brasil. E, a partir desta decisão, consubstanciada no ato 68, 276 de 2007, foram como caracterizadas ações ordinárias de classe B, na medida em que essas ações ordinárias tinham os direitos políticos associados à sua propriedade restritos em função da decisão expedida pela Anatel em 2007. Vou falar no próximo. Então, essa é a situação atual. Em setembro de 2013, foi realizado um aumento do capital social da Telco, inteiramente subscrito e integralizado pela Telefônica, e, a partir dessa operação, a Telefônica passou a deter 66% do capital total da Telco. No entanto, as ações correspondentes a esse aumento de capital foram caracterizadas como ações classe C, sem direito a voto. Portanto, embora isso seja um fato relevante, principalmente para essa operação, para esse pedido agora, que será analisado pelo Conselho, é preciso destacar que ficou mantida a participação de 46,18% que a Telefônica já detinha no capital votante da Telco. Isso não foi alterado por esse aumento de capital totalmente, literalmente subscrito e integralizado pela Telefônica em setembro de 2013. A Telefônica passou a ter o direito, a partir de janeiro desse ano, de exercer a conversão dessas ações com ações com direito a voto, embora não tenha feito até o presente momento. Seguinte, por favor. Qual é a operação pretendida que se sujeita à anuência prévia da agência? A cisão da Telco, com consequente rateio dos seus ativos entre os acionistas, esses que eu acabei de mencionar, acionistas da Telco, na proporção de suas participações no capital total da sociedade, o que compreende as ações ordinárias da Telecom Itália, de propriedade da Telco. No montante de 22,39%. Trata-se, portanto, de uma reorganização societária interna ao Grupo Telecom Itália. Não haverá retirada, substituição ou entrada de novos controladores no grupo. Contudo, sem condicionamentos, é o que está sendo analisado neste processo, a operação, essa operação alteraria as condições para exercício do controle nesse grupo econômico, especialmente no que tange à participação da Telefônica, que passa a ser o maior acionista individual da Telecom Itália e SPA. Com a operação. Por favor, o próximo. O organograma final, então, na transição, cada acionista da Telco estabelece uma nova sociedade, na qual recebe parcela correspondente à sua participação na Telco em ações do capital total da Telecom Itália e SPA. Então, as empresas, NILCO, ali representadas abaixo de cada atual acionista da Telco, passam a subscrever aquelas respectivas percentuais do capital votante da Telecom Itália. Então, é de se notar que a Telefônica S.A., empresa espanhola, passa a ter 14,77% do capital votante na Telecom Itália. Por favor, o próximo. Então, qual é o contexto desse pedido de anuência? Primeiro, o que dispõe o regulamento de apuração de controle, de transferência de controle entre emprestadoras, esse é o regulamento aprovado pela Resolução 101, notadamente o artigo 6º, inciso 1º, a finalidade aqui da análise, do estabelecimento de condicionamentos a essa anuência, é limitar o exercício de controle pela Telefônica S.A. sobre decisões de referência à exploração de serviços de telecomunicações por grupos concorrentes no Brasil. Obviamente, a Anatel não cabe disciplinar ao exercício da situação de acionista da Telefônica em qualquer grupo, mundo afora, a não ser que esta participação tenha influência direta sobre as decisões de investimento e de posicionamento estratégico das respectivas subsidiárias brasileiras, respectivas operações brasileiras. Então, a finalidade aqui não é, no meu entendimento, determinar a participação, o total apropriado de participação acionária da Telefônica do capital total da Telecom Itália, mas sim, independente do montante que após um conjunto de operações anunciadas já pela Telefônica vá manter ainda no capital da Telecom Itália, independente de qual seja, que esta participação acionária não resulte em distorções do processo competitivo no Brasil. Então, para mim, é um limite sobre o exercício de controle e não uma averiguação do montante adequado de participação societária em grupos estrangeiros que operam no setor de Telecom. Esse processo é conexo com aquele que avalia pedido de anuência para aquisição da GVT pela Telefônica Brasil. Ali está incompleto, mas eu explico. O processo que será relatado a seguir de aquisição da GVT pela Telefônica Brasil é uma operação em duas etapas. Na segunda etapa haverá uma permuta de ações e para que essa permuta de ações seja possível, embora essa segunda etapa não seja apreciada não seja apreciada em processos já analisados, já submetidos ao Conselho, essa permuta só acontecerá quando a Telefônica detiver ações diretamente no capital da Telecom Itália. Então, há essa conexão e em razão dessa conexão o Conselho decidiu na reunião passada tratar, distribuir os processos torná-los conexos e distribuir a relatoria de ambos para o mesmo conselheiro. O próximo, por favor. Então, dado esse contexto, qual é o remédio regulatório proposto basicamente pela área técnica analisado já pela Procuradoria e que, em grande parte, a parte de algumas questões específicas que eu vou mencionar aqui, eu estou acolhendo. Trata-se, então, da suspensão integral dos direitos políticos associados às ações ordinárias da Telecom Itália de propriedade da Telefônica SEA. O objetivo, então, é fazer com que a Telefônica, não obstante sua relevante participação no capital votante da Telecom Itália, assuma a posição equivalente à de um acionista sem direito a voto. Eu vou detalhar essa questão mais à frente, mas eu deixo de acompanhar a proposta que eu já mencionei essa questão aqui há pouco. Eu deixo de acompanhar a proposta de determinar a extinção de qualquer participação societária da Telefônica na Telecom Itália por entender se tratar de restrição desnecessária à liberdade de movimentação de investimentos. Então, como disse, independente de qual seja a participação final da Telefônica no capital da Telecom Itália, 2, 1, 5, 4%, o importante, se o investimento na Telecom Itália gera retornos interessantes, não há porquê, não há porquê, a meu ver, restringir excessivamente a possibilidade de grupos, mesmo com operações conflitantes no Brasil, fazer e manter algum nível de investimento. O que é importante é sobre essa participação alçanária, é que ela não seja traduzida em poder político capaz de distorcer o nível competitivo no mercado brasileiro. Isso não dispensa Tinha sustentação oral desse voto? A exposição? Eu já estou, ele estava entrando, o Conselho de Bechado me lembrou aqui bem, já tinha completamente esquecido da existência de manifestação oral. Então, tem, não tem. Então, eu acho que eu continuo aqui. Você vai ficar o voto depois, né? Obrigado, Bechado. Bom, por ordem, então, nós temos dois inscritos para a manifestação oral e por ordem de solicitação. Doutor Elinor Cristófaro Kotat, representante da empresa Team Brasil, me desculpa se eu falei errado o nome, e Marcos Paulo, doutor Marcos Paulo Veríssimo, representante da empresa telefônica do Brasil S.A. Doutor Elinor, por favor. 15 minutos, doutora. Excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo senhor procurador-geral, excelentíssimo senhor ouvidor, ilustríssima doutora secretária do conselho, boa tarde a todos. Manifesto-me hoje na qualidade de advogada da Team Brasil, reconhecida terceira interessada nos autos em que é relator o conselheiro Igor. O interesse da Team Brasil nesses autos e das empresas do grupo Telecom Itália que atua no Brasil é notório em razão dos já mencionados atos de 68, 276 de 2007, 3.804 de 2009, que impuseram uma série de condicionamentos obrigações em razão da constituição da Telco e da participação no capital da Telecom Itália naquela altura. Essas obrigações, como se sabe, são bastante onerosas e vêm sendo cumpridas exemplarmente e com absoluta transparência pelas empresas do grupo Telecom Itália no Brasil. Para se ter uma ideia, desde a adoção dos condicionamentos no âmbito da Anatel, já vieram mais de 800 documentos à agência e desde 2010, pela adoção de medidas correlatas pelo CAD, mais de 500 documentos foram apresentados ao CAD. Nesse momento que se avalia a cisão da Telco com as características que o conselheiro Igor menciona, há um efeito interessante porque aumenta a pulverização do capital social na Telecom Itália e reforça a vocação desta empresa para a companhia de capital aberto. Mas, por outro lado, como também o relator já mencionou, a telefônica, torna-se o acionista individual nesse primeiro momento, pelo menos, com a maior participação. Esse evento, de alguma maneira, está relacionado com aquele apreciado pelo CAD, justamente quando houve a subscrição das ações preferenciais que ficaram assim, vamos chamar, ou da classe C sem direito a voto, exclusivamente pela telefônica. Naquela oportunidade, o CAD, a par de adotar algumas medidas, determinando, inclusive, a alienação das ações preferenciais até junho de 2015, num prazo, então, de 18 meses, alertou que a razão daquela medida era que a operação ali, a examinada, aproximava o grupo telefônica da Telecom Itália, enquanto o comando existente anteriormente era de separar, aumentava a dependência econômica entre os dois grupos econômicos, ainda que indiretamente, enquanto a ordem era de independência, e alterava as condições de concorrência no mercado, enquanto o compromisso era de preservação dessas condições. Imagina-se, então, que a atuação da Anatel, neste caso, neste momento, reflete também essas preocupações e deve resultar na imposição das devidas cautelas. Nessa linha, parece natural dentre tais cautelas que haja um equacionamento do exercício dos direitos políticos da telefônica na Telecom Itália. E este equacionamento de exercício de direitos pode levar à perda de objeto de vários dos condicionamentos impostos pela agência nesses atos anteriores que mencionamos. O que se entende, então, é que a decisão que será hoje proferida pelo Conselho Diretor da Agência, caso venha nessa linha que imaginamos seria seguida, deveria também já trazer em seu bojo a revisão destes atos e a racionalização para este novo cenário, para este novo contexto dos compromissos que oneram muitíssimo as empresas do Grupo Telecom Itália que atuam no Brasil, racionalizando a atuação das empresas do Grupo Telecom Itália e o cumprimento das inúmeras obrigações, como, por exemplo, a obrigação de fazer pautas separadas para reuniões do Conselho de Administração mantidos completamente independentes. Já há algum tempo a Telefônica decidiu não participar mais com os membros que ela tinha o direito de indicar diretamente no capital no Conselho da Telecom Itália desse Conselho. Portanto, já há algum tempo a Telefônica está afastada da governança da Telecom Itália mesmo em nível global e os condicionamentos sugeridos pela área técnica que aparentemente serão seguidos por esse Congresso do Conselho e vão exatamente nesse mesmo sentido. A grande diferença em relação aos condicionamentos de 2007 para os que estão sendo propostos agora é que em 2007 a proposta era manter separados os negócios brasileiros. Portanto, eu tinha, do ponto de vista da Telefônica, direitos políticos condicionados. A Telefônica era detentora de direitos políticos diferentes, condicionados na Telecom Itália. E isso, evidentemente, gerava a necessidade de monitorar se essa diferenciação vinha sendo acompanhada, o que sempre aconteceu, mas de fato coloca ônus para a agência e para as partes. A proposta que está sendo colocada agora é de eliminar qualquer tipo de direito político da Telefônica na Telecom Itália. Portanto, ela não será detentora de direitos políticos especiais. Ela simplesmente terá todos os seus direitos políticos excluídos se for acolhida a proposta da área técnica. Isso como colocado pelo conselheiro relator torna a Telecom Itália um acionista sem direito a Telefônica me perdoem, um acionista sem direito a voto na Telecom Itália. E se assim for a decisão dessa agência, qualquer tipo de preocupação concorrencial fica automaticamente afastada, concorrencial ou regulatória. A Telefônica se tornaria um acionista sem direito a voto na Telecom Itália. É bem verdade, como mencionou a colega que me antecedeu, que isso em tese simplificaria e tornaria desnecessários muitos dos condicionamentos de 2007. Por exemplo, aqueles ligados ao acompanhamento de quem são as pessoas indicadas pela Telefônica para os conselhos, porque ninguém mais será indicado, quais são as reuniões de que participam essas pessoas e o que é discutido nelas, porque ninguém participará de reunião nenhuma e como se dá o exercício do direito de voto da Telefônica nas assembleias da Telecom Itália, porque não haverá mais exercício de direito de voto de espécie nenhuma, nem voto, nem veto. Portanto, essas restrições são mais intensas por um lado e mais simples por outro. Se for do entendimento desse conselho rever em parte aqueles condicionamentos anteriores e simplificá-los tendo em vista este novo cenário de restrições, a Telefônica certamente não teria absolutamente nada contra isso. Ultrapassado esse ponto da governança, a operação se torna de uma simplicidade muito grande. não se torna simplesmente o desinvestimento, enfim, a dissolução de uma companhia que foi criada em 2007 para viabilizar o investimento de um consórcio na Telecom Itália. Portanto, não altera a governança da prestadora de serviços no Brasil, não gera preocupações regulatórias e não colocaria nenhum outro ponto de relevância aqui para o Conselho. Então, o propósito da minha manifestação é exclusivamente o de reiterar e isso ponderar que a telefônica está confortável ou estaria confortável com as restrições sugeridas pela área técnica e daqui reproduzidas eles que vão em linha com a decisões que ela já tomou no que diz respeito da sua participação na Telecom Itália e por base nisso aguarda, portanto, a aprovação da operação. Muito obrigado. Obrigado, doutor. ministro, Marcos Vinícius. Então, continuamos com a exposição agora das justificativas do voto do conselheiro Dr. Igor de Freitas. Peço que a gente retorne ao ponto da apresentação anterior. A partir daí a gente possa se apresentar. eu acho que as manifestações ambas as manifestações redatam bem o que é o contexto desta movimentação societária da telefônica no grupo Telecom Itália. Entendendo o contexto amplamente apenas de solução da telco esse mecanismo de investimento no grupo Telecom Itália, mas também a movimentação recente da telefônica no Brasil em relação ao GVT, é de se esperar, o mercado espera de fato, especialmente a agência, que haja um desinvestimento, uma saída, uma redução drástica em curto espaço de tempo da telefônica do capital da operação das decisões do grupo Telecom Itália, não só fora, mas dentro do Brasil. Então, nessa linha, a área técnica entendeu mover adequadamente, e aqui o sentido é esse mesmo, que o caminho mais racional seria, independente da participação residual da telefônica ao final de toda essa operação, incluindo a da GVT, suspender integralmente os direitos políticos associados às ações ordinárias que o grupo Telefônica detém, ainda continuaria debetido na telecomitária. Então, como eu estava dizendo, independente do tamanho dessa participação que no primeiro momento será relevante, será reduzida na segunda etapa de uma operação subsequente o dependente dela, relacionamento ao dependente dela, embora conexa, mas dependente desse montante, é como se a telefônica fosse mais um acionista, mais um investidor geral, sem direito a voto na telecomitária, mantendo a participação por entender que aquela participação dá à telefônica um retorno razoável em relação ao investimento feito. O movimento despregado é de saída mesmo, mas eu acho que esse não deve ser o foco da Anatel. Acho que o foco tem que estar aqui, nos direitos políticos. Estava mencionando que na minha pensamento não há que se dispensar o acompanhamento por agência dessas operações anunciadas pela telefônica de transferir as ações da telecomitária para o grupo Ivan Di, porque isso reduz drasticamente o risco associado a essa interferência indevida nos negócios da telecomitária no Brasil por parte da telefônica. Embora, eu acredite, estou tranquilo em afirmar que as medidas propostas em relação à suspensão integral dos direitos seriam suficientes para evitar interferências indevidas mesmo no período que antecede a saída ou a redução significativa do capital da telefônica na telecomitária. Então, vamos em frente. Existem questões complementares nessa relativamente divergente entre a área técnica e a procuradoria nesse processo. Eu trago essas duas questões resumidamente. Primeira coisa em relação à demonstração de regulidade fiscal. Eu acompanho o entendimento manifestado pela suprência de competição pois o cá analisando a regulamentação editada pela agência entende de que a demonstração de regulidade fiscal se atém basicamente à esfera federal. Recolhimento ao FISTEA, recolhimento aos demais fundos e, enfim, na esfera federal que pode ser diretamente comprovado pela própria agência. As exigências de demonstração de regulidade fiscal que envolvem os fiscos estaduais e municipais dizem respeito à transferência ou obtenção de outorgas, o que não é o caso do presente processo. Então, revendo a regulamentação e a argumentação trazida aos autos tanto pela área técnica como pela procuradoria, eu estou me filiando aqui ao entendimento da SCP, pois, nesse caso, não envolve, como já disse, emissão ou transferência de outorgas, apenas uma reorganização não-societária dentro de um grupo econômico. Com relação à necessidade de anuência prévia para o movimento de aumento de capital na tela feito, ocorrido em setembro de 2013, houve também uma divergência para o que eu estou entendendo que ali haveria também a necessidade de um pedido de anuência prévia. Aqui, novamente, eu me filio ao entendimento da SCP, porque esse pedido de anuência, esse condicionamento, essa aprovação antecipada da agência, teria sido necessário se a Telefônica, em algum momento desse ano, tivesse exercido o seu direito de conversão. Obrigado, doutor Marcos Vinicius. Então, continuamos com a exposição agora das justificativas e o voto do conselheiro doutor Igor de Freitas. Vamos, peço que a gente retorne ao ponto da apresentação anterior, para a partir daí a gente possa apresentar. Eu acho que as manifestações, ambas as manifestações, redatam bem o que é o contexto desta movimentação societária da Telefônica no Grupo Telecom Itália. Entendendo o contexto amplamente, não apenas de solução da Telco, esse mecanismo de investimento no Grupo Telecom Itália, mas também a movimentação recente da Telefônica no Brasil em relação ao GVT, é de se esperar, o mercado espera de fato, especialmente a agência, que haja um desinvestimento, uma saída, uma redução drástica em curto espaço de tempo da Telefônica, do capital, da operação, das decisões do Grupo Telecom Itália, não só fora, mas dentro do Brasil. Então, nessa linha, a área técnica entendeu, a minha vera, adequadamente, e aqui o sentido é esse mesmo, que o caminho mais racional seria, independente da participação residual da Telefônica, ao final de toda essa operação, incluindo a da GVT, suspender integralmente os direitos políticos associados às ações ordinárias que o Grupo Telefônica ainda continuaria detendo na Telecom Itália. Então, como eu estava dizendo, independente do tamanho dessa participação que no primeiro momento será relevante, será reduzida na segunda etapa de uma operação subsequente independente dessa, relativamente independente dessa, embora conexa, mas dependente desse montante, é como se a Telefônica fosse mais um acionista, mais um investidor geral, sem direito a voto na Telecom Itália, mantendo a participação por entender que aquela participação dá à Telefônica um retorno razoável em relação ao investimento feito. O movimento superado é de saída mesmo, mas eu acho que esse não deve ser o foco da Anatel. Acho que o foco tem que estar aqui, nos direitos políticos. Estava mencionando que na minha linha de pensamento não há que se dispensar o acompramento por urgência dessas operações anunciadas pela Telefônica de transferir as ações da Telecom Itália para o Grupo Vandir, porque isso sim reduz drasticamente o risco associado a essa interferência indevida nos negócios da Telecom Itália no Brasil por parte da Telefônica. Embora, eu acredite, estou tranquilo em afirmar que as medidas propostas em relação à suspensão integral dos direitos seriam suficientes para evitar interferências indevidas mesmo no período que antecedem a saída ou a redução significativa do capital da Telefônica na Telecom Itália. Então, vamos em frente. Existem questões complementares relativamente divergentes entre a área técnica e a procuradoria nesse processo. Eu trago essas duas questões resumidamente. A primeira coisa em relação à demonstração de regularidade fiscal. Eu acompanho o entendimento manifestado pela superiores de competição que analisando a regulamentação editada pela agência entende que a demonstração de regularidade fiscal se atém basicamente à esfera federal. Recolhimento ao FISTEU, recolhimento aos demais fundos e, enfim, na esfera federal que pode ser diretamente comprovado pela própria agência. as exigências de demonstração de regularidade fiscal que envolvem os fiscos estaduais e municipais dizem respeito à transferência ou obtenção de outorgas, o que não é o caso do presente processo. Então, revendo a regulamentação e a argumentação trazida aos autos tanto pela área técnica quanto pela procuradoria e outros, estão me filiando aqui ao entendimento da SCP, pois esse caso não envolve, como já disse, a emissão ou transferência de outorgas apenas uma reorganização societária dentro de um grupo econômico. Com relação à necessidade de anuência prévia para o movimento de aumento de capital na TEL, feito, ocorrido em setembro de 2013, houve também uma divergência e a procuradoria manifestou entendendo que ali haveria também a necessidade de um pedido de anuência prévia. Aqui, novamente, eu me filio ao entendimento da SCP porque esse pedido de anuência, esse condicionamento antecipado, essa aprovação antecipada da agência teria sido necessário se a Telefônica, em algum momento desse ano, tivesse exercido o seu direito de conversão das ações adquiridas no capital total da TEL, em ações com direito a voto. Isso não aconteceu. Essa operação, sim, ela já tinha sido anunciada como dependente de aprovações regulatórias e a Telefônica, ao longo do ano, entendeu que não não lhe era oportuno, não era conveniente fazer o exercício desse direito previsto quando aportou capital na TEL, que é em setembro de 2013. Então, isso, como todo esse aporte de capital se convertendo em ações sem direito a voto, eu entendo que não houve alteração nas condições de exercício de controle na sociedade italiana. Eu acho que aqui não há uma exigência de análise prévia e a concordância da agência para esse aumento de capital realizado na TEL para a Telefônica em 2013. Próximo, por favor. Então, indo direto para as conclusões, o que é a minha análise deste processo, eu entendo que não há por que não concedermos anuência prévia para a cisão dessa sociedade, TEL, SPA, desde condicionada a suspensão de todos os direitos políticos da Telefônica S.A. na Telecom Itália e SPA, bem como nas sociedades controladas pela Telecom Itália e SPA, ou seja, no grupo como um todo, incluindo, obviamente, a TIM Celular S.A. e a Interligue Telecomunicações limitada, que são as duas principais operações no Brasil do grupo Telecom Itália. Então, suspensão de todos os direitos políticos da Telefônica que possam vir a caracterizar controle nos termos do regulamento aprovado pela Resolução 101 de 99, compreendendo, por exemplo, as seguintes condutas. Indicação de membro para o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretorias ou quaisquer órgãos com atribuições equivalentes a estes. A análise do Estatuto Social da Telecom Itália dada a participação acionária da Telefônica do grupo permitiria, assim, a indicação de vários membros para estes diferentes colegiados e órgãos deliberativos e funções deliberativas. Outro exemplo, direito de voto e veto por parte da Telefônica SA nas Assembleias da Telecom Itália e de suas controladas, incluindo a prestadora Tim Cerular SA Interlig ou em qualquer fórum decisório da Telecom Itália SPA com atribuição equivalente. Outro exemplo importante, vetar o acesso e a participação por meio de registro de presença telefônica por formação de quórum deliberativo nas reuniões e Assembleias da Telecom Itália e de suas controladas, incluindo as prestadoras Tim Cerular SA Interlig ou em qualquer outro fórum decisório da Telecom Itália SPA com atribuição equivalente. Então, essa é a primeira conclusão da análise. Determinar que as limitações expostas no item anterior, as condicionantes da anuência prévia, sejam incorporadas ao Estatuto Social da Telecom Itália SPA ou de sua sucessora, de forma a prever ainda que tais disposições serão interpretadas de forma preponderante sobre as demais disposições societárias do mesmo instrumento jurídico. E como mencionei, o Estatuto Social da Telecom Itália prevê sim para aquele nível de participação acionária, nomeação, poder de voto e veto, participação em Assembleia, formação de quórum. Então, estas limitações não só incluídas no Estatuto Social da Telecom Itália, mas tem que ter uma interpretação preponderante sobre as demais disposições desse Estatuto que dariam à Telefônica o direito de exercer controle e esse controle de sim indevido na operação do Grupo Telecom Itália. Esclarecer, item C, esclarecer que as restrições constantes do item A devem prevalecer enquanto a Telefônica S.A. for acionista da Telecom Itália, independentemente da quantidade de ações ou até que se desfaçam as situações de controle vedado identificadas nos presentes autos, dando aquela liberdade para participações residuais da Telefônica como investidor qualquer sem direito a voto. Esclarecer, determinar que no prazo de 60 dias seja submetida a Anatel versão atualizada do Estatuto Social da Telecom Itália S.P.A. para verificação do cumprimento da determinação do item B. Item E, esclarecer que os efeitos da presente decisão estão condicionados à comprovação da regularidade fiscal das prestadoras envolvidas mediante apresentação das certidões comprovatórias exigidas pela regulamentação editada pela Anatel de acordo com a interpretação dada a pouco. Determinar que a presente anuência valerá pelo prazo de 180 dias contada a partir da data de publicação do ato de concessão de anuência no Diário Oficial renovável uma vez por igual período se mantidas as mesmas condições societárias. Determinar as interessadas de cópia autenticada da documentação referente à operação objeto deste processo administrativo seja encaminhada a Anatel no Prato de 60 dias contados a partir da data de registro ao competente e por fim revogar os atos 68.276 de 2007 e 3.804 de 2009 com efeitos a partir da publicação do ato de concessão de anuência prévia no Diário Oficial da União. É como eu considero, Presidente. do ato